Samsung Galaxy A53 5G ou Redmi Note 11S 5G? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela No Galaxy A53, você vai encontrar uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 405 ppi. Já no Redmi Note 11S 5G, você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,6 polegadas Full HD Plus com 90 Hz com 399 ppi. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A53 pesa 189 gramas e tem 8,1 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 11S pesa 195 gramas e tem 8,75 milímetros de espessura. Referente à bateria Tanto o Galaxy A53 como o Redmi Note 11S, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras O Galaxy A53 vem com um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultrawide, e mais duas câmeras de 5 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já o Redmi Note 11S 5G, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultrawide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Galaxy A53, vem com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já o Redmi Note 11S, vem com uma câmera frontal, de 13 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A53 5G, você vai encontrar o processador Exynos 1280, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 11S 5G, você vai encontrar o processador Dimensity 810, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A53 5G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A53 5G, ou Redmi Note 11S 5G? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.